Bem pessoal, a vacina da Pfizer para criança, o mundo todo quase já aprovou, né? Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, Canadá, Israel, e agora a notícia é que a União Europeia aprovou o uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 até 11 anos de idade. Então essa é uma informação bem relevante, né? A Europa, como eu falei com vocês, tem uma resistência à vacinação lá, então até os órgãos de saúde por essa resistência à população lá foram devagar na aprovação das coisas, coisa que já está aprovada mesmo, Estados Unidos, Canadá e Europa, de um modo geral, aprovava antigamente sempre junto. Ela demorou um pouquinho mais, mas viu os dados, analisou, revisou, e o Comitê Independente de Saúde, lá o EMA, que eles chamam, né? Não sei como se fosse a FDA, a Anvisa daqui, foi lá e disse que realmente você deve sim dar vacina para criança e lá já começaram a dar vacina, né? Nos países da União Europeia. O Brasil ainda está mais atrasado do que eles nesse aspecto, né? Mas provavelmente é o que vai ter que ser feito, né? Não tem muita dúvida, porque já tem dados sobre isso, o Pfizer já apresentou, só que o Brasil ainda está lento nessa parte da vacinação das crianças, tá bom? Espero que tenha ajudado, vamos lá vacinar, convencer as pessoas, vamos esperar esses resultados brasileiros também, pelo menos autorizando a vacina para a gente vacinar nossas crianças também. É um dado seguro, eficaz, a gente tem vídeo aqui falando, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.